E aí, gente, hoje nós viemos aqui na praia de Itaoca, Itaipava, né, Itaoca, dá uma olhada aqui, faz muito tempo que a gente não vem e temos algumas mudanças bem significativas. Outra coisa que eu queria comentar é a questão desse tipo de casa. Sabe esse tipo de casa mais moderna, com essas cores mais neutras? É difícil a gente encontrar esse tipo de casa por aqui. Mas eu tô reparando que lá em Piuma tá sendo bastante comum as pessoas pintarem as casas com essas cores. Eu vou procurar saber direitinho o que eles estão fazendo aqui. Ali na frente, quando a gente passou, tinha uma repórter da Rede Globo filmando. Estão fazendo alguma reportagem aqui. A gente passou mais lá perto dos barquinhos, né, do terminal pesqueiro. Eu nunca vi tanto barco aqui. Nunca vi. É tudo colorido, sabe? Você passa lá pertinho, aquele monte de barquinho colorido. Eu acho a coisa mais linda. Eles também fizeram algumas mudanças lá. Perto da rua, na calçada. Ah, é aqui que eu tô fazendo esse barulho. Tipo, eles estão jogando água lá. Tá sugando aqui. Não tô entendendo, não. Ali eles estão filmando ainda. Eles colocaram até uns banquinhos de cimento ali perto da entrada do terminal. Nossa, uma super construção. Enfim, tô curiosa. Eu quero saber o que eles estão fazendo do outro lado. Tô curiosa. Descobri aqui, ó. Execução de obras e serviços de restauração da praia de Itaipava. Dragagem a terra hidráulico. Subjurização do total. 20 milhões. Fechamento de 20 milhões e prazo de 300 e tantos dias. Nossa. Tá bem? Outro material ótimo. É. Quando a gente veio que tava novinho, né? Nossa. Eles botaram um negocinho ferrugem. Da outra vez que eu vim aqui e fiz as fotos, eu nem cheguei a postar direito. Ó, já vi outra mudança ali, ó. Olha o lado de cá, como é que tá. Gente. Vamos dar uma olhadinha. Não entendi porquê disso aqui. Olha ali. Tem nada em baixo? Não. Entendi não. Caraca. Vamos raciocinar aqui. Vai até metade ali da praia, olha. Vamos raciocinar aqui um pouco. A terra hidráulica significa que estão tirando a areia do mar. Estão usando a areia do mar ali pra poder aterrar ali, entendeu? Tem pra ver que tem uns tubos ali, ó. Será que é isso mesmo? Mas eu tinha que pegar aquele chapéu. Ah, eu também. Toda vez que eu venho pra cá, eu esqueço de trazer aquele chapéu, né? Que eu gosto de usar na praia. Aí eu pensei assim, não, eu não vou levar não. É inverno. É inverno. Não dá nem pra ver onde começa e termina o mar. Toda vez que a gente vem filmar aqui, a gente vem assim num horário de tarde, né? Só que de tarde venta muito. Eu ia vir aqui ontem de tarde. Tava ventando bastante. Então a gente decidiu vir na parte da manhã. Porque na parte da manhã você consegue andar aqui tranquilamente, né? Parece que a ilha dos franceses tá flutuando. Um dos primeiros lugares que eu vi incundi-lo. Então você produzir uma foto antiga. Aqui de tarde você não consegue nem chegar perto porque as ondas batem muito forte por causa do vento. Tchau. Chegamos. Monte H. Olha só como é que o tempo tá seco. Olha só como é que o tempo tá seco. Não é pra cá. Olha só como é que o tempo tá seco. Não dá nem pra ver as montanhas direito. Pronto. Improvisei. Um chapéu que tá parecendo uma boina. Gostei. Bacana. A gente tava reparando aqui que esse lugar tá precisando de manutenção. Eles colocaram banquinhos diferentes. Enfim. Temos um barco com peixes. Tá vendo aquele barco lá? Cadê? Ah, aqui. Tá cheio de garços em volta. Ah, eu não vou pra lá, não. A gente tá relembrando o passado aqui. Nossa, ali tá perfeita a água. Aqui não tem rio perto, então a água é mais normal. Vamos ter uma super vista desse local. Olha só. Olha. Olha o que tá fedendo aqui. Tá limpinho ali, ó. Nossa, gente. Que macagão. Por isso que eu tô falando. Tá faltando manutenção. A gente pescando. Nossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A água tá geladinha, transparente, ó. Tchau, tchau. Muito, muito bom. Lembra daquele saco de coco que a gente comprou? Pois é, gente. Pegou, tirou, colocou na garrafinha e trouxe pra cá. Melhor que trazer água. Aquele cachorro ali, ó. Se você jogar areia, ele cava. Antes de você jogar areia, ele cava. Se embora. Delícia. Pelo menos a gente aproveitou bastante, né? 10h47.